Abertura 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 para adorar porque Ele é digno a brilha salto no voo, aleluia eu convido a igreja a louvar bonito vai bacando nós não importa a circunstância da tua vida eu convido a adorar porque Deus se faz presente aqui e Ele está atrás daqueles que adoram em Espírito e em verdade Deus, Deus, Deus Deus Vão voltar a vir quando eu quero adorar durante a morte eu vou me procurar Ele adorou naquela simulação Ele adorou depois do vivo eu adorei será que vai ser assim no dia a dia hoje desde uma percepção Deus, Deus achar o adorador é muito difícil a curvação a louva abre e volta a própria cor e o adorar escatoura escatoura já amanhece adorando escatoura vou já terminar esperando escatoura vou quando um álbum só volta faz inferno estremecer escatoura vou não tem momento e nem hora a qualquer momento ele se aqui agora porque sabe que sua atenção pode a morte ter olha vamos de邊 a noite o espírito santo tá na casa o espírito santa 스�usa no teclé violenta do leito para pura e deixou seu O queijo seu lar, quem irá saber, os pensamentos de Ravim? No momento, no momento, a cada oração, ai, que luz de reina, o Espírito Santo, ai, como achai, E Ravim, Ravim, o irmão deste grupo, que foi o teu escolher, Da que se mostrou, rasgou seu coração, fez por a sua dor, através da sua adoração. Esse adorador, já vem esse adorando, esse adorador, já tem milagre esperando, Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno espremecer, Esse adorador, não tem poder que tem hora, a qualquer momento, ele se é que agora, Ele se sabe, ele se sabe, ele se sabe agora, ser sincero, Levanta a mão, levanta a mão, porque eu estou cheio de Jesus, Eu vou profetizar nesta casa, eu vou profetizar nesta casa, Tu me cantará uma xaia, dentro do Migueira Maia, Aonde tem uma dor levantada, enche de poder, Jesus, enche de autoridade, Jesus, enche. Aonde? 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 Agora a pessoa, agora a pessoa, razgou колuxa, Aonde? Adore, 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 adore. Ele está atrás de Deus adoradores. Ele está atrás de Deus adoradores. A Deus adora o Pai e a Espírito de Verdade. Adore, 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 adore. Já conhece adorando este adorador. Já tem que ir lá esperando este adorador. Quando abre sua boca, vai se deve estremecer este adorador. Não tem momento em mim, ó Há qualquer momento Eles querem adorar Porque sabem Eles sabem que a adoração tem hora O céu é muito Uma oração sincera E Deus não existe Há um coração abençado Ele não existe Adore O céu é muito